O Jogo Bárbaro Versão Brasileira Foi muito maneiro Que tal o jogo da lagartixa gorda contra as comedoras de mente Tem aquela parte engraçada que uma das minhocas rasteja pelo ouvido da lagartixa e come o cérebro dela Ai, Trent, para Achei! É o Jogo dos Bárbaros Brilhentos, versão nova, espada e racina Todo mundo me dá um dinheirinho Falando em bárbaros, olha o Hugo metidinho Qual é o problema, Spark? Tem que fazer vaquinha com seus amigos Só para alugar um joguinho Desses que a minha mãe compra aos montes para mim Talvez eu não tenha tanto dinheiro quanto você, metidinho Mas eu posso te vencer na luta dos bárbaros Com a minha poderosa espada e uma mão nas minhas costas Você não é capaz de vencer nem a minha mãe num jogo desses Bobão Virou touro, Spark Engraçadinho, esse é o meu capacete oficial dos bárbaros brilhentos E essa é a minha poderosa espada dos bárbaros brilhentos Com ela posso jogar virtualmente como se estivesse dentro do jogo Coloca o joguinho, Cricket Bárbaros brilhentos Espada da Sina Bárbaro milionário? Só pode ser o Hugo jogando Spark Negro, você está online Vou dar a maior surra no Hugo, bárbaro milionário Vai, Spark É isso aí É isso aí Não Você foi vencido, covarde Boa tentativa, Spark Quem sabe na próxima vez Rebati, segura a minha cortada Chega pra Laura Eu não acredito que fui derrotado por aquele bobalhão metidinho Tá, é a sua vez, Spark Presta atenção no jogo de ping-pong, Spark Se eu pudesse ter algumas aulas do jogo dos bárbaros, eu mostrava pro Hugo quem é o bom Não tem problema O Cricket pode construir uma máquina do tempo Verdade? O que ele disse, Bruce? Ele disse que viajar no tempo é teoricamente possível Pode construir uma máquina do tempo pra mim, Cricket Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ah! 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 Cara, tem um b-b-bárbaro de verdade na sua g-g-garage! É! Ele não é o máximo! Ele está indo embora! Que bom! Como assim que bom? Lá se vão minhas aulas do joguinho! Vamos, temos que trazê-lo de volta! Ah! Ah! E agora? E se não conseguirmos encontrá-lo? Ele pode destruir a vizinhança? Pior! Vou ficar sem as minhas aulas do joguinho! Esquece as suas aulas! Vou ligar pra polícia! Alô? Quero dar queixa do sumiço de um bárbaro estranho! E qual é o nome dele? O quê? Não! Eu não sei o nome dele! Ele veio de uma máquina do tempo! Melhor desligar! Trote da cadeia! Oh! O que disseram? Que se eu não desligasse, seria presa por tentar passar um trote! Ah! Nós temos que trazer ele de volta pra garagem! Mas como é que se captura um bárbaro e convence ele a fazer o que você quer? Ah! Com um bárbaro, ainda maior! Ah! 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 Eu não acho que seja uma boa ideia, Spark Fica frio, Bruce Eu sei o que eu estou fazendo É disso que eu tenho medo Ô, seu grandalhão Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pela sua cara eu já vi que você não tem a menor ideia Ele está seguindo a gente E agora, como se para um cara desses? Será que ele gosta de rock? Não, mas eu aposto que ele escutaria uma voz que viesse do céu Pare! Eu sou Odin, o deus dos vikings E ordeno que você me obedeça Agora ficou mais fácil de convencer Aumente o volume, Trent! Isso não é o volume, é o botão das estações E agora, rádio ginástica traz para vocês na aeróbica do dia Levante, toque os pés, mexe o quadril, toque o nariz, corra no lugar Toque o céu, encolhe a barriga e leve as coxas! Já sei! Eu não quero nem ouvir Aposto que ele seguiria uma bárbara garota Uma barbarazinha, legal! Só espero que dessa vez a sua ideia dê certo, Spark Mas e se não der? Shhh! Fiquem quietos! Oi, bonitão! Você quer jogar ping-pong? Então me segue! Sai, Winston! Isso não é hora de brincar! Por favor, não nos machuque, nós somos de paz É, eu estava brincando com meu videogame Perdendo para o valentão do Hugo E aí eu disse que queria ter lições de luta E aí o Cricket construiu o portal do tempo E aí, vamos... Eu não devia ter saído de casa Casa? Ih, ele entendeu! Você quer ir para a sua casa? Agora sim, Cricket O portal do tempo já está ajustado Você já pode voltar para a sua época Hã? Ele quer dizer que já pode ir para casa Bárbaros Briguentos Espada da Sina Espera! Ninguém pode vencer o Bárbaro Milionário É um jogo, sabe? É muito real Mas é só o Hugo, o meu vizinho valentão Ele é invencível nos Bárbaros Briguentos Ele é muito fraco É, mas você nunca jogou videogame com ele É, tive uma ideia O que está fazendo, Spark? Agora o Hugo vai ver quem é o Bárbaro por aqui Ok, Grandalhão Apenas balança sua espada para fazer os movimentos É, é, é É, é É, é É, é É, é É Spark Negro 30 mil Bucky o Bárbaro zero É um novo recorde Hã? Venceu! Você quebrou o recorde do jogo! Isso é bom Acho que agora quer ir pra casa, né? E aí, Hugo? Como se sente não sendo mais o campeão do jogo Bárbaros Briguentos? Do que você está falando? Não sabe não? Estou falando de como você foi destruído ontem no joguinho dos Bárbaros Briguentos Me destruiu? Eu não jogo esse jogo Ele é pra fraquinhos como você Mas Se você não joga Quem é o Bárbaro Milionário? Hã? Minha mãe Fim de jogo Tchau Tchau